Bom galera, a live tá rolando, o áudio tá bom, e bom, como eu falei pra vocês, eu ia trazer minhas primeiras impressões, né, sobre o jogo do Guardiões da Galáxia, cara. Pra quem não sabe, eu tava muito ansioso pra jogar, eu quase comprei o jogo, mas aí ele chegou no Game Pass, né, aí esse mês eu voltei com o Game Pass e, óbvio, né, baixei ele pra jogar. Vocês tão vendo aqui que eu, tá até com a aba continuar, mas eu não cheguei nem a jogar direito, cara, eu só fui ver se tava rodando bem no Xbox One Fat, e tava, tava rodando bem. Ih, olha lá o Groot, velho, tava bebendo a água do regador, é, é muito bom, cara. Mas enfim, galera, eu não cheguei a jogar nada, entendeu, eu só cheguei na parte do, da infância do Peter Kill, né, e nem cheguei a jogar, tá ligado, depois eu só fechei, só pra ver mesmo se tava rodando bem. Então, ainda vai ser primeiras impressões, beleza, eu não joguei nada, nada, beleza. Deixa eu colocar o meu fone que eu não tô ouvindo, eu tô, eu tava estranhando, eu falei, pô, por que eu não tô ouvindo, né, porque eu tô sem fone, né, aí fica difícil. Então, galera, é, bom, não tem o que falar, né, cara, todo mundo conhece Guardiões da Galáxia, todo mundo gosta do filme, espero eu, né, porque o filme é muito bom, os dois. E agora a gente vai jogar, né, cara, eu tô muito ansioso, vocês sabem, vocês têm noção de, eu tava com muita vontade de jogar esse jogo, sério. Então, agora a gente vai jogar as primeiras impressões, beleza, lembrando que eu vou trazer também a campanha completa lá no meu canal, beleza, e talvez eu transmita a campanha por aqui. E se eu transmitir a campanha por aqui, pessoal, lá no meu canal, eu faço gameplay sem comentários, então como é que vai funcionar? Quando eu transmitir pra gravar a campanha, vai ser sem comentários, beleza, eu vou desligar o microfone, e vai ser só a gameplay, beleza? Então, tamo junto, galera. Pera, o Rocket não para de se coçar ali, o Groot tá bebendo água, o Drax tá lendo, a Gamora tá vendo o espaço, e o Peter ouvindo música. Então, tá todo mundo me esperando, né, bora lá. Ah, tá vendo? Eu quase não joguei, cara, só fui ver se o jogo tava bom, tava bem otimizado no Xbox One Fetch, e tá, cara, tá, tá, tá excelente. Vocês tão vendo aí, né, a imagem da Live tá perfeita, cara. Esse gra... quer dizer, esse jogo, né, já tem um gráfico lindo. E... pro Xbox One Fetch também tá lindo, entendeu? Não é o... não é o gráfico que vai sair... do Series X e do S, mas... também tá muito bom. Assim, eu vou falar a verdade. Eu não vi muita diferença não, cara. Tá excelente o gráfico no Xbox One Fetch. Então, se tu tem o Fetch, aproveita e... e joga também. Esse daqui é tipo o normal, né. É, eu vou colocar no normal mesmo. Normal, dando causado. Eu não vou mexer em nada aqui, porque eu não sei, né. Mexer nessa configuração desse jogo. Então, eu vou deixar padrão, pra não me ferrar, né. Então, bora lá. É... o controle também. Vou deixar tudo assim. É, eu vou deixar assim. Nunca joguei. Então, bora lá, galera. Eu devo jogar uma horinha só. É só minhas primeiras impressões, beleza? Se eu trouxer a campanha, como eu falei, vai ser daquele esquema. E se eu não trouxer, eu vou... ficar jogando a campanha aqui com vocês. Ao vivo. Beleza? Mas, conversando com vocês. Aqui. Isso é. Só se eu não trouxer a campanha, beleza? Se eu trouxer, vai ser só a gameplay. Aí, eu não vou comentar nada. Pra poder... botar lá no meu canal. Show. Porque lá eu faço detonados sem comentários. Bora lá. Esse modo stream é muito bom, galera. Vocês devem estar se perguntando o que é isso. Assim, ele desativa todo tipo de música com direitos autorais. Então, eu não posso... Eu não preciso me preocupar, entendeu? Com as músicas aqui. E também não preciso tirar... Todas as músicas, entendeu? Então, isso é muito bom. Ficar quieto aqui. Na cutscene. Essa parte eu já vi. Ele já tá ouvindo o rock... O rock do bom, cara. Aí sim, velho. Star Lord. Cara, eu tô viciando essa música. Muito boa. Cadê? Side One. Né? Que é o... Não dá pra ver direito o nome da... Ah, não dá, não. Não dá pra dar zoom, né? Ah, ele dá. Space Raiders. Ghost. Watch me. Não dá pra ver. O Yara He, né? Essa aqui tá tocando a cor. Caraca, cara. Muito capa do... De... De heavy metal dos anos 80, cara. Que lindo. Olha, velho. Parece até o Metallica, velho. Show de bola. Muito bom. Ó. A revista Rolling Stones, velho. Caraca, mano. Pra quem é fã de rock, pô. Esse jogo já tá perfeito. Ó. Ali, galera. Ali no chão. É o Himer. Caraca, quanto easter egg, velho. Star Lord. Falando da banda aí, né? Space Raider. Caraca, muito maneiro a capa, velho. Ah, mãe do Peter Kuei. Fala aí, mãe. Caraca, nunca ia me ouvir. Claro. É a nova? Senhor das estrelas? Quem é o cara de olhos assustadores? Ele não tem nome. É um dos viajantes espaciais. E ele não é a sua... Muito legal, esse viajante espacial. Uma brasa. Ninguém fala mais uma brasa, mãe. Mãe, ninguém fala mais uma brasa. Ah, a sua mãe fala. E se a gente for num show deles um dia desses? Sério? Uhum. Pode não parecer, mas sua velha mãe adorava um rock. Eu ficava deitada com o seu pai no capô do carro ouvindo Black Sabbath. Você gostava de passar? Ah, meu Deus. Ah, eu não acredito. Não acredito que ela mencione o Black Sabbath, velho. Caraca, o olho dela ficou vermelho. Ah, eu duvido. Comer isso. Ah, meu cabelo. Caraca. Isso aí, tem uma diferença. Oh, Chewbacca. Olha só. O tempo voa. Já tô indo. Eu prometo. Certo. Olha o quarto do Quill, velho. Mano. Ela mencionou Black Sabbath. Tem várias referências aqui. Caralho. Esse é o melhor jogo do mundo. Ah, ele tem uma Explorer. Ah, meu Deus. Eu sou Iron Man. Caraca, velho. Olha. Olha. O pessoal. Nossa, velho. O álbum do Iron Man, velho. Melhor jogo do mundo. Cara, melhor jogo do mundo. Vai se ferrar. Melhor jogo do mundo, velho. Olha o Gilear. O que é o Gilear? Só que não é Gilear. É Flayer. É Flayer. Caraca, velho. Referência do Gilear. Mais estranho, né? O Gilear tá escrito Flayer. Mas o Iron Man, tá escrito Iron Man mesmo. Acho que ali é os Beatles, né? Dá pra ver. Caraca, velho. Que maneiro. Ah, eu vou rodar esse quarto todo. Olha, tem um adesivo ali do Slayer. Do Star Lord também. Olha o... Olha só a música top, velho. O jornal do... Uma coisa. O que é isso aqui? For Things. Isso é referência à Grimley? Será? Caraca, cara. Que jogo incrível. Ah, jogo de RPG. Cara. Quanto a... Caraca. Olha o olho dele. Toda arrebentada, velho. Apanhou. Dá até medo de deixar a música tocando, mas tá... O modo Streamer é ativado, então... Tá sem direitos autorais, né? Ó, tem um GB da... Do Star Lord, velho. Caraca, que incrível, velho. Olha, ele desenha também, ó. O que que tá escrito ali? To... Dá pra ler. O cara tem muita referência. Ó, os jogos de Atari. É de Atari? É. Eu tenho que superar a pontuação da Jane. Que vergonha. O que que tá escrito ali? Ah, tá muito longe, velho. Dá pra ler. Caraca, mas tem muita referência, cara. Que isso. Ah, mal posso esperar pra jogar. Talvez eu possa convencer o Indy a comprar ele com o dinheiro dos jornais. Super... Super Match 3. Caraca, cara. Que maneiro. Ah, cara. Viajar pelo espaço deve ser incrível. Caraca, é muito bom poder jogar... Com essas músicas rolando. Sem... Tomar Strike. Caraca. Peraí, eu tenho... Véi, eu tô arrepiado, mano. Eu estou arrepiado. Eu sou fã... Fã mesmo do Iron Maiden, cara. Eu já fui no Rock in Rio. 2019. Vou de novo. Véi... Caraca, que emocionante, cara. Eu não acredito. Olha... Ele conseguiu pegar... Ah, esqueci o nome daquilo. Munhequeira. Esqueci. A faixa do Steve Harris, cara. Caraca. Cara, eu não acredito. Esse é um sonho, véi. Eu tô jogando isso mesmo. Aí, não dá pra ver. Ele posta. Tron. Caraca, eu não acredito, cara. Black Sabah, referência a Black Sabah. Iron Maiden. Cara, eu não acredito. Death Trap Dungeon. É um jogo de RPG de meias vezes. Cubo mágico. Boa ideia. Cara, eu não tô acreditando nisso, cara. Galera. Melhor jogo da história. Que que é isso? Deixa eu ver. Eita. Nook Game. Acho que não tem mais nenhuma referência, né? Pô, eles... Eles falaram de Black Sabah. Falou e mostrou várias coisas do Iron Maiden. E do... E dos Leia. Só que tá escrito Flayer. Acho que não tem mais nada, não. Galera, realmente. Eu estou emocionado, cara. Eu tô quase chorando aqui. Me fizeram muita referência do Maiden. Que isso. Ah, tem coisa aqui, ó. Cara, eu não tô acreditando nisso. Ah, vamos jogar, né? Ai, caramba, velho. Não acredito. Qual foi Drax? Drax, você tem que parar com isso, cara. É esquisito. Chegando na zona de quarentena. Quanto tempo eu dormi? 15.338 tiques. Isso foi bem específico. A traidora tá pronta pra começar a missão. Ela quer te ver na cabine. A Gamora tá do nosso lado, Drax. Ela é cria do meu inimigo. Uma assassina e traidora. Não confunda nela. Bom, se esforça. Nós somos uma equipe. Não prometo nada. Olha a jaqueta. Olha a jaqueta. Caraca, eu não tô acreditando, cara. Melhor jogo do mundo. Ah, mas não é o melhor jogo do mundo. Vai se ferrar. Pra mim, é. Só porque... Nossa, cara. Quanta referência do Iron Man, cara. Ó, o Peter Kill do jogo é louro. Achei que até parecia com... Com Chris Pratt. Mas não. Eita, viu? Ficou meio bugado a cara dele. Da de... O Rocket. O Rocket. Tranquilizar. Ah, como é que foi? Aqui. Na fronteira, a polícia não tem tempo pra prender ninguém. Não sei. Não sei. Ha! Calma, amigo. A tropa nova não é de atirar nos outros. Prender o povo é mais a cara deles. Sem falar nos capacetes de tipo. Olha, cara. Que bonito. O gráfico tá muito maneiro, cara. O que é? Até chato, hein? Deixa eu... Explorar. Acessando dados. Eu nem vou mexer aqui, né? Que que é a música? Vai que toca uma música com Deus autorado. Aí... Me ferra. Pô, mas... Que que... Ah, ele tava sendo educado? Eu não entendo nada desses costumes catatianos. Pô, cadê o Drax? Ah, peraí, Drax. Deixa eu conversar com o Rocket. E aí, Drax. Ah, não. Engenhoca, Rocky. Chamei de percussores por causa do barulho que fazem. Se a gente conseguir passar pelo campo de força e chegar nas coordenadas inteiros, é só montar essas belezinhas, que elas vão atrair o nosso monstro num instante. É. É que isso vai funcionar. Tá bom, deixa ele trabalhar aí. Tá bom, deixa ele trabalhar aí. Que jogo incrível. Eu nem joguei. Qual é, Drax? Olha aí. Quanto a Gamora? Isso pode esperar. Estou preparando meu corpo para a batalha. É. Você sabe que a gente tem que capturar o monstro, né? E não matar. Claro. Mas desconfio que ele não se renderá sem lutado. Sossega, portão. A lei de Hellbender não quer mercadoria estragada. Tentarei preservar a integridade da fera na medida do possível. Ótimo. Ó, Kirk. Você passa de volta o chip de acoplamento que tirou do console de alinhamento. Teria só tem que reconfigurar ele. É, ele só vai falar, eu sou o Groot. Você sabe que eu não te entendo, Groot. Mas vou presumir que você acabou de dizer uma coisa muito gentil. Eu sou o Groot. O que a árvore disse? Não faço ideia. Tá zoando. O que? Cara, dá um tempo. A gente precisa conversar sobre a Gamora. Ela está aguardando você na cabida. Eu sei, eu sei. O que eu quero dizer é... Vocês dois vão ficar bem? Vão ficar sozinhos na nave por um tempo. Fique tranquilo, Peter Quill. Estarei alerta e impedirei qualquer tentativa de traição. Ou... Você podia tentar confiar nela. Você é ingênuo, Peter Quill. Ela é uma mestra da dissimulação. Beleza. Cadê ela? Depois que você saiu, ele... Ele chegou pra mim e perguntou... É, é que vocês precisam de isso. Não sei o que é isso, cara. É, eu quero transformar a Milano numa boate. Por favor, não pense em criar essa danceria. Ah, ah, a gente sabe que você não curte dançar. Caraca, é muito maneiro que é isso. Pô, cadê a Gabora? Ah, tá. Ela está ali. Caraca, é assim mesmo no filme. Ele ficou... Só papo furado. Ah, é assim mesmo, Peter. Ei, essa cadeira é minha. Ah? Então por que não está nela? Eu estava... Bolando estratégias. Não é só entrar na zona. A gente ainda tem que capturar o monstro. Entendi. Então, perdi alguma coisa? Além do Drax fazendo cara feio o tempo todo, não. Se você já tiver pensado nas suas estratégias, pode voltar para o seu lugar. Já está quase na hora de ir. Meu Deus, cara. O gráfico está lindo. Está muito... Muito bom. Geralmente, os gráficos dos jogos da Square Enix são muito bonitos, né, cara? Não tem mais nada para falar, não. Ah, não. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Olha isso, mano. Que maneiro, cara. Por favor, não. Se eu vir um rato água-viva na zona de quarentena, vou cair fora. Qual é, Gamora? Não se iluda. A gente sabe que você adorou despedaçar aqueles bichos molengas. Depois que cruzarmos o campo de força, não tem mais volta. Seus códigos do Mercadonejo... Beleza. Beleza. Ok. Não tem mais diálogo, não. Gente, nosso grande líder se mandou. Podem chamar ele de volta? Peter Quill. A vacina ainda chama-me. Ai, meu Deus. Agora mesmo? Se vossa majestade nos dar... Ah, vai. Vai logo. Vamos nessa. Só tava querendo explorar, porra. Rock, Groot, Drax, chega aí. A gente vai entrar. Ainda temos alguns tiques até a próxima janela de tempo. A próxima? A segurança da tropa nova reinicia cada rotação. Temos que entrar e sair antes que o código expere ou ficaremos presos. E se a gente esperar ela reiniciar, teremos uma rotação inteira pra isso. Boa. Ah, é. Por que a rede da nova continua aí? A gente não ia entrar? Pelo visto, os contatos da assassina são tão duvidosos quanto a própria traidora. Ai, não me diga que os códigos do sucesso da Gamora já eram. Quase falimos pra tê-los. Relaxa, Rock. Ainda faltam alguns tiques até a próxima janela de tempo. A rede acabou de reiniciar. Pode inserir a sequência, Peter. Zero, quatro, cinco, um. Só isso? Quatro dígitos? Suspeito. Essas medidas são simples demais para a tropa nova. Zero. O código só funciona pra essa data e pra essa nave. Ah, saquei. Os códigos da demora são um tipo de chave criptográfica. Cinco. Eles integram coordenadas temporais e número que serve quantificado da nossa nave. Caraca, o Rocket fala pra caralho. Não para de falar. Conseguimos. Incrível. Nunca pensei que ainda tivesse tanta coisa aqui depois da guerra. O exército Toshitauri não era exatamente o moderador, especialmente sob o comando do Damshi. É, não deve ter mais nada perigoso. Quer dizer, a tropa nova teve 12 anos pra se livrar dos explosivos pesados, certo? É por isso que eu gosto de você, Quill. Tão inocente. Ah, tantas maravilhas e ovores que eu poderia fazer com essa tecnologia toda. Mantenha o foco, Rui, não viemos aqui para Sucatera. Por que não? O armamento do Tamilano tá precisando de uma melhoria. E dá pra faturar uma grana. A besta que procuramos é mais valiosa para a rainha dos monstros de 7 naves de 9 do que qualquer outro açúcar. Esse lugar é traiçoeiro. Não vejo nenhum monstro, mas aquele cilindro ali parece a nave mineradora que a amiga do Bether disse pra procurarmos. Hum, amiga. Com um ano e noite. E você vai ver o monstro assim que a gente posicionar os troços de invocar o monstro do Hoth. Isso aí. Brut, Quill, já pronto. Tá na hora da equipe Hoth. Ainda não entendo por que eu vou permanecer a bordo com a Sassi. Ah, por que? Você é da equipe verde. Você me colocou na equipe antes de escolher o nome dela. E minha pele não é verde. É turquesa. Turquesa? O quê? Olha, se queremos enganar o monstro pra que ele entre na mineradora, precisamos de percursores dos dois lados. Dois lados, duas equipes. E dois cliques no desembarque. O terreno é instável. Vocês vão ter que pular. Essa é a nossa deixa. Bora, Grut! Partiu. Finalmente tô jogando, velho. Caraca, cara, muito maneiro. Ah, galera, eu peguei o traz clássico do Senhor das Estrelas. Durante a campanha eu vou trocar por trás dele. Não, agora, né? Vai estrear com o vizinho. Oh, Senhor das Bobeiras! Lado errado! Certeza que não precisamos de ajuda? Não, não sei o que é. Aham, certeza. Concentra na sua tarefa. Ah, tá, é aqui. Não, é completamente segura. Será que dá pra esquecer a gosma tóxica e falar dessa tralha bélica irada que ela tá envolvendo? Eu não quis dizer super tóxico. É tóxico do tipo, não põe na boca. Não põe na boca, caraca. Pessoal, fiquem de olho. Caso apareça alguma sucata ou peça útil. O visor funciona. Claro que o pôr no seu. Eu peguei antes da gente sair. Você botou o verifiquei entre aspas? O quê? Não! Eu sou o outro. Ah, eu já te falei. Não vão pegar a gente. Só sobraram umas três naves em toda a frota nossa. A tropa nova tem mais de três naves. Tá, mas eles lançam nem metade do que já foram. Eles mal conseguem manter a paz interna. Não vão ter tempo pra um cemitério velho de guerra. Não vão ter tempo pra um cemitério velho de guerra. Calma. Ah, tá. A estrutura frad, mas eu... Eu não tenho acesso ainda. Cadê? Eu não posso usar ainda. Eu não posso vender um monstro. A gente devia ir pra lugar nenhum. Aportar um pouquinho. Eu sou o Drat. Ha! Você? Você não sabe blefar nem pra dizer que é uma planta. Mas o Drat também não. Mas é fácil pegar a parte dele. Eu sou o Drat. E agora? Ah, e a gente vai precisar tomar cuidado com ela. O Drat. O troço grande cilíndrico é o ponto de... Caramba! ...o é a mineradora. É tão estranho ver tudo amontoado assim. Restos de uma guerra que envolveu a galáxia inteira, mantido juntos por uma... ...gosma rosa. Nanoresina à base de E. Tanto faz. Só tô dizendo que isso é inacreditável. Caraca, o gráfico tá muito lindo, cara. Que isso. O que é estranho? Não adicionei corpo algum em meio a outros destroços. Quer saber? Acho que eu entendi. Olha lá. Amarelo e azul. Parece ser uma fragata antiga da tropa nova. Legal. Deixa disso, cara. Deve ter gente que morreu nessa nave. Estraga prazeres. Por que nos trouxe aqui, se é um lugar tão sagrado? Isso é muito? Eu sei de pelo menos uma dúzia de planetas que tem monstros. Por que justamente aqui? Acho que é pra impressionar a Gamora, tipo... Não sei se você percebeu, Rocky, mas a gente não tá recebendo muitas ofertas de trabalho. Ah, eu percebi. Se isso der certo, a gente vai conseguir o pagamento e uma cliente rica. Precisamos impressionar Lady Hellbender com um monstro interessante. Não pode ser um bicho qualquer. Por isso que deveríamos ter ido atrás de Finn Pagum. Não vamos impressionar ninguém se morrermos. Imagina que tipo de armas de Tauri tiveram que usar pra destruir algumas dessas pra cá. Eu não vou sendo incertido. Caraca, quase que eu morro. Eu tô bem. Você quase virou a última vítima da guerra. Sem graça. Olha, eu gosto disso. É divertido. Eu sou útil. Nós três aqui de boa é que nem quando a gente entrou nessa vida. Antes de certas pessoas aparecerem. Eu sou útil. Eu não odeio todo mundo. Eu tolero com eu. Ele é um cara legal. Nós três tivemos uns bons momentos. Lembra do trabalho em Dragônio? O pessoal de lá não gostou de ser arrastado pra nossa nave. Clark de Metamorpos. Nunca mais. Opa! Por aí não tem saída. Ah, tem certeza? Ah, agora sim. Esse é o caminho. Bora! Mas como você sabe? Confira em mim, beleza? Aí, Cruz. Será que tem uns pedaços do fragmento de Tryon aqui? Não sei. Não pode ouvir falar no fragmento de Tryon. É uma pirâmide maligna que corrompe tudo que entra em contato com ela. Inventando? Como você sabia que o outro caminho não tinha saído? Porque é diferente de você, eu tenho um centro de direção aguçado. Cara, eu nem tô acreditando que eu tô jogando. Finalmente. É muito divertido, cara. Tudo bem, sem problemas. Mas pisem com cuidado, pessoal. Essa tralha não é muito estável. Gente, de cogumelo é enorme. Fongo, bactéria, mofo, gósmico espacial. Chama do que quiser. Não deixa de ser um obstáculo. Como é essa? Ah, era assim que usava... Ah, mano. E? Você radiou meu equipamento? Considerando o tanto de vezes que eu consertei, é praticamente o meu. O local ideal pra posicionar o percursor tá logo ali, ó. Deixa o ponto. Eu pensei em colocar bem na frente, dentro do buracão, na antiga cabine dessa nave aqui. Que deprimente. Tá, tenta nem pensar nisso. É melhor não imaginar o que aconteceu com quem trabalhava nesses destroços antigos. De qualquer jeito, já tem tempo. Eita merda. Eu devia ter gravado. Faz uma bola de fluxo, quero ver se ele tá vivo. Sei lá, mas tá se mexendo. Eita, Flash. Will, tá tudo bem aí, cara? Tá sim. Tá sim, só. Pensei em ter visto um atalho. Atalho. Sei. Vão sem mim. Eu alcanço vocês. Tá, beleza. Tem uma plataforma de mísseis destruída da tropa nova do outro lado. A gente se encontra lá. Plataforma de mísseis amarela e azul. Tá. Tá. Rastejando por uma nave velha sinistra. Sem problema. Relaxa, Will. Eu tenho quase certeza que nada vai te dar um custo. Talvez só eu e o Groot. Novo colecionável. Eu tenho quase certeza. Você acompanhou a guerra? Só o que rolou enquanto eu tava fazendo outros trabalhos. O bom de uma guerra é que ninguém presta muita atenção. Eu me busco que eu vou fazer praticamente qualquer coisa. Você foi um oportunista. Eu posso ser de sua vez. Will, foi uma guerra? Will, foi uma guerra? Acertei uma coisa. Como você disse. Abrir uma passagem. Viu? Nunca falhe. Aí, Gamora. Toma cuidado para não deixar a Milano ficar presa nessa revista. Eita, bicho feio. Use para mirar e segure para fixar. Ah, tá. Ah, tá. Segurar. Cadê? Acabou? Ele deu um chute. Vai. O Drex é muito engraçado. Fico feliz por voltar a fazer trabalho e bração. Você era mesmo um fazendeiro? Eu era um guerreiro. Mas cuidar da terra pode ser tão prazeroso quanto lutar. Sim, bem. Duvido que plantar semente seja tão bom quanto planejar, ouve. É, pra onde agora? Aqui? Não. Ué. Ah, tá. Aqui. É. Acabamos de posicionar mais nos percussores. Você só pilota. E até agora não te abandonei enquanto você estava fora. Dá pra fazer isso só depois que os percussores estiverem no lugar? Tá. Vai enviar mensagem. Dá-se da... Von Danton. Não vou ler, galera. Aqui. Pra não perder o tempo da... Da primeira gameplay aqui, beleza? Eita. 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 Vai dar ruim. Caraca. Merda hein. Já foi ali falar que tava dando certo. Aí. Essa foi por pouco. Tá tudo bem grosso? Eu? Tudo. Mas não dá pra saltar essa distância. Não precisa saltar. Tem uma viga de suporte firme desse lado. O Groot pode criar uma ponte. É só pedir com jeitinho. Ele faz pra mim o tempo todo. Segura a LB. Beleza Groot. Faz aí sua parada em suporte. É. E um truque pra arrasar nas festas grandão. Mano. É. Mais comedores de nada. Estão por toda a parte. Beleza. De volta ao trabalho. Vamos lá. Bum. Ah. Ele tá competindo comigo. Esqueci disso. Filho da Mãe. Filho da Mãe. E aí agora. O que você pode ter um sobrenome tipo do Draco? Catadiano não tem sobrenomes. Ué. O destruidor é o que? É um maldito. Ai meu Deus. Eu vou cair. É vergonhoso que fui a descomunal quando mantém incontáveis pessoas. Vai lá. Grite. Se virem alguma nave azul e dourada, avisem. Já vimos várias naves. Não. 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 O que você consegue escapar de um centurião da nova energizado? Ela se escapou antes. Exatamente. Os centuriões da nova devem ter trazido toda a sucata para o mesmo lugar. Oh. Dá pra ouvir o seu visor. É melhor não trapacear, hein, Quill. Como você ouviu isso? Caraca Eu sou muito Ah, vamos nessa Meio, funciona isso aí mesmo Eu sou muito Isso, falta um Flaco Não, não Que ponte de flaco A crutaca da bateria queimou, foi isso Deve ter colocado muita força Vamos pensar numa solução A solução é uma bateria nova Carregada Tá bom Estamos dentro do que sobrou de uma nave Cheia de coisas de nave Deve ter coisas que carregam coisas de nave Por aqui né Eu não vou usar o seu visor pra isso Procura uma peça De reposição enquanto tiro os fios queimados Bateria sem car... aqui Achei um negócio aqui com carga É tipo uma bateria de carro espacial Beleza Eu não vou levar a um choque não né A chance é... Digamos minúscula Você não vai morrer Tá esperando ver? Pegue a bateria Prontinho Isso vai servir Só deixa eu dar uma olhadinha aqui Vou ter que fazer uns ajustes depois que descobrir a potência desse troço Fica de olho Olho no quê? Mark, me ajuda a matar esses bichos Não, não, Mark Se eu não reviver as conexões rápido Vai dar curto circuito Vai demorar pra tirar esse negócio? Estamos trabalhando nisso Mmh Ai... Ai... E O chefe deles Se eu não consertar isso, eu vou continuar tendo Tchauzinho Tchau 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 Que bom, então use esse medo Contra eles Estou em mais um Só mandem esses bichos longe de mim Cuidado, Rory Algumas das coisas são maiores Pronto, tudo ligado Bom, na hora é sábio Quero ver você consertar da próxima vez Bora, dois já foram Faltam dois Não estou vendo nenhuma outra saída da plataforma de mísseis, parceiro Will, achamos a saída O Groot está perguntando se a recompensa vai valer todo esse risco que estamos correndo É quase impossível matar o Groot e eu, mas e se vocês não escaparem com o vinho? Se eu e ele tivermos que agarrar esse... Pessoal, se a gente levar esse monstro pra Lady Hellbender, vamos ganhar uma nota E trabalhos melhores Uma nave pra cada um É, mas o grupo só precisa de uma nave Uma nave mais espaçótica Nem pensar Cara, que coisa ridícula Será que era nave ou robô isso? É uma sentinela Kree É um robô, mas é capaz de viajar pelo espaço E esse nem é o maior Tinha pelo menos cinco modelos experimentais que eram o dobro disso E uns protótipos de Mega Sentinela Modelos... Como você sabe isso tudo? Eles eram cobaias de experimentos no meio mundo, como eu Boa parte das minhas peças veio do hangar cibernético logo ali ao lado Então eu dei uma espiadinha nos novos robôs assassinos Eu vi as peças deles chegando lá da minha... Da minha jaula Desculpa abrir feridas antigas Imagina, é tudo cicatriz velha já Ver toda essa tecnologia Kree está me fazendo pensar O que seria de mim se eu tivesse continuado preso no meio mundo com aqueles bundões? Eu sou o Kree É, é bem possível que estivessem explorando as minhas entranhas agora Aqueles cientistas Kree malucos nem me viam como pessoa No máximo eu era uma arma bem inteligente E bem falante também Isso aí foi acidente Eles até tentaram consertar algumas vezes Eu sou o Kree Aquele lugar inteiro era o problema Queria ter voltado lá antes da guerra e explodido tudo Filho da mãe Ele é chua Ah, qual foi? Algum falsite Se for mais dele no bom Quantas pernas? Será que mais de quatro? Ele será mais gestoso Will, já que não vira barredor Peter Will Agente Duplo está tentando criar uma sensação de segurança equivocada Isso, é assim que você baixar a guarda e guardar Ah, então você é limite Foi descoberta Você está bom, meus planos Ah, eu vou ganhar dele agora Ela não pode responder adымado Ainda assim que eu sou só a maquiagem mesmo Opa melhoria, vai que ver a melhoria. Vamos tirar os olhos da nave mineradora, é lá que a gente quer chegar. O que uma nave mineradora está fazendo no meio desses caças todos, afinal? Mais uma vítima de guerra, como eles dizem. Boa, jogo letal, com certeza. Não passou nem perto. Grute, preciso de uma ponte entrando bem naquele globo ocular. Eu sou Grute. Aí, eu queria ver você fazendo isso com alguém em combate. Ai, eu vou cair. Não! Caraca, vocês viram? Caraca. Claro que não tem plantas aqui. Ah, não, não. Filho da... Filho, eu vou ganhar a aposta. Não ganhar nada. Já era, fi. Meu, parece preocupado. A resina aguenta. Você não é tão pesado assim. Eu já vi até uma nave digital e ancorada aqui. Tá tranquilo. Lá vou eu. A gente está dentro de uma cabeça robótica. E eu tenho peças robóticas na minha cabeça. Você tem peças robóticas na sua cabeça e está... Volto para o Rock. Volto para o Rock. Oh Grute. Achei um ninho. Talvez seja o clubinho do que para ser. Bom, já sei o que vou fazer quando eu ganhar. Vou deixar guardado para fazer uma massagem xeroriana na próxima ida contra isso. Ai, você é tão previsível. Não dá parabéns para ele. Veja. Quando eu ver rotar o Quill, vou torrar tudo em hiper-circuitos rotativos. Não vale. Ninguém sabe o que é isso. Opa. Tem um aqui, tem um aqui. Mas eu conto para o Rock. E aí, Drax. Vamos entrar nessa aposta? Pensa só na quantidade de recursos que dá para comprar. Tá zombando de mim? Eu não desejo adquirir hiper-circuitos. Opa. Tem um aqui. É isso aí. Me levanta mal, mortas remédios. Só para deixar bem claro, as pessoas estão oficialmente de fora da porta. Por quê? Para começar, não tem arma de fogo. Não preciso desse tipo de armamento. C автомобil, eu perdi один. Hora dessa arhus. Na ONUation. No gol. Se a gente vasculhasse a área toda, imagina quantas carcaças te roubou ia arcar. Se você tá procurando uma sentinela... Pela gera uma viagem e ela não aparece que você não encontrá que crescuita. Bem, três partes. O presumo que o braço gigantesco fosse daqu pluma gigantezo das cores e pratica cala. Safado galo! Olha o que ele tá vendo, vai ganhar. ali o filho da mãe ele tá parado aqui como é que ele tá achando as coisas olha aqui que eu isso não tá justo você tem duas armas e eu uma melhor reclama não isso não vai irritar todos os peixes não né desculpa depois da última vez eu não quero correr eu vou testar isso rapidinho que novo não eu só liguei e desliguei o interruptor pra ver se funcionava o meu amor esse raio de explosão e aí beleza eu sabia que você ia conseguir eu sabia que tinha perdido a diversão da última vez aí eu não me incomodo fica fora dessa como é que pode ter tanto eu acho que estava tudo bem não é 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 é não é eu faço não sei é eu e e e e O que é que a gente precisa mesmo testar esse negócio? Obrigado, eu quero fazer o meu cavalo, mas sim! Toma! E essa! Segura ele, Grun! Aqui! Pode! Eles também não são gostosos de estourar! Esse é o que eles estão avando! Eu? Eu sabia que você ia morrer! Ai! Ai, quase que eu morria, velho! Ei, André! Como é que pode ser, Snub? Eu não penso que você está morrendo! Ai, gente! Ai, galera! Eu falei, ó! Traz, gente! Tem esse aqui! E esse aqui, esse daqui também! Maneiro, né? Ai, mas estou sem pontos de habilidade! Valeu uns 5 pontos de atrair! Para de onda! Você não pode se dar pontos desse jeito! Filho da mãe! Aí, vergonha! Acho que acabamos de instalar os percursores! Ótimo! Nos vemos na nave mineradora! Caraca! O Rocket safado, velho! Beleia! A mineradora está bem ali! Grun! Claro que é seguro! Quer dizer, seguro para um monte de destroços de Tauri! Grun! Vamos lá, Grun! A gente precisa passar para o outro lado! E o Rocket não te colocaria em risco, né? Isso é o último! Isso mesmo! Estou sempre contigo, amigão! O Nato desaparece instável! Como todo o resto! Sossega o galho! Sossega o galho! Opa, tá cheio, tá cheio, tá cheio! Sai! A resina consegue segurar a troca da maca! Eu estou dizendo! É totalmente seguro, viu? Pode até aprovar! Olha aí! Que merda! Não! 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 tz formerie, você está bem! Você está bem, grude? Grude! Tudo bem? Seu pedaço de madeira fobre, você poderia ter amorflero para me salvar! Eu também te amo, sou um altruísta, filho de um tronco. Vamos, Will, ele quer encontrar a gente, na nave mineradora, vamos nessa. Então é isso? A gente não vai atrás dele? Ele disse que tá tudo bem, a gente vê depois. Equipe Homme, tá tudo bem aí? Acabamos de perder o sinal do... Ai, claro, o rádio dele deve ter quebrado na queda. O que ouço, seu companheiro de madeira? O Groot só pegou o outro caminho, ele deve ter caído e quebrado o rádio. É, é isso mesmo. Por que tomar outro, cara? Desligando. É isso mesmo. Tomara que não deixe em paz. Ah, acho que a equipe verde largou do nosso pé. Podemos parar de nos preocupar com esse acidente besta. Seja como for, o Groot tá bem, não tem com o que se preocupar. Fazer o que, né? É como você disse. O Groot tá bem, tá tudo... Tá bem. Exato. Tá todo mundo bem. Isso? Tudo bem? Aí, o que é mais nojento que 10 chitauros pregados numa ná? Não sei não. O que? Um chitauros pregado em 10 naves. Ah, pera. Calma, Will. Esse lugar é totalmente... Não é não. É o contrário do que quer que você ia dizer. Que droga, cara. Caraca, eu não consigo subir aqui, não. É, sou eu que não aguento mais o fedor desse lixão cheio de entulho. Parece cheiro de fruta podre. Cara, se aquele pós-combustor funcionasse agora, estariam os fritos. Vamos torcer pra que isso não aconteça, porque temos que passar aí. Caramba. A turbina tá bem no meio do caminho. Temos que passar por ela. Esse treco abre pra deixar o gás passar, certo? Tá. E nesse caso, nós somos o gás? Hoje, nós somos. Se conseguirmos abrir isso. Tem um túnel de acesso de drones aqui. Pena que não temos um drone. Você poderia entrar ali? Sabia. Rock, como é isso? Rock, arruma essa bagunça. Rock, entra no buraco misterioso. Vem alguma coisa? Aham. Um acesso manual. Equipe Rock, tivemos um imprevisto. Um dos três do percussor está coberto de resina. Vamos ter que voar em busca de outro lugar. Vai escolher um novo lugar. O mais próximo possível do original. Por causa de cálculos e ângulos. Tá procurando algo? Ótimo. Outra turbina. É, é assim que essas coisas costumam ser projetadas. E... E... Pup. Você entrou a treinando. Bora. Vamos cair fora daqui. Estamos no rumo certo. A nave mineradora não está longe. Acha que o Groot já passou na nossa frente? Talvez. Tomara que ele não tenha super... Eita. A... Eu não vou gostar. Não. Eu espero que a minha calça não rasque. Eu estou me segurando aqui com os monstros. Eu nem sabia que eu tinha. Ai, caramba! Não! 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 Vamos ver vocês também, mas vamos ter que atravessar a nave o mais rápido possível. A gente está vendo um bocado razão. É! O negócio está ficando violento aqui. Ah! Isso aqui está mantendo a nave parada para a gente. Não! Não vai dar para fazer isso por muito tempo. Essa posição é sustentável. O transplata aí! Cuidado! Ei, bi-eberia. Nhi, bi-eberia. Eita, biaba! Mano! Isso aqui está ficando passer no teco. Ah! Mangudeos de dois metros. Mandar ali é que não usee as cabras. Maldito! Will, por aqui! Ele é aonde? Rápido no gatilho Rápido no gatilho É uma joia do infinito? Parece Será que é a joia da mente mesmo? Bom, isso é preocupante O que foi isso? Ah, é um enxame de robôs? De limpeza? Talvez... Robôs de limpeza velhos? Eu sei lá O que você também vai fazer? O que você também vai fazer? O que você também vai fazer? Ele deixou a joia da mente ali mesmo? A gente achou que fosse aquele troço bizarro Que a gente soltou assim Mas vimos robôs de limpeza Acidentalmente de longe Estamos ótimos Ele fugiu quando viu a gente O que é que não foi, Quill? Rock, não sei se aquele enxame estranho Era inofensivo Eu me sinto mal por ter soltado ele O Quill deu um tiro Num ninho de verde gigante Um pedaço caiu Uma criatura flutuante Grandona saiu de dentro Só isso Ah O traje do Do filme Que maneiro Que maneiro Caraca Mano Ah Mas isso tá mais legal né Vou deixar isso Depois eu Coloco outro Se você não viu ele É melhor eles não terem deixado a gente pra trás Opa tem coisa ali Opa tem coisa ali Opa tem coisa ali Agora sim Agora sim As coordenadas do ponto de encontro estão pra lá Mas precisamos dar a volta no empulho Vou tentar achar uma passagem lateral Ah Beleza Beleza Anula Anula o tempo de resfriamento de armas alimentais Atrair Atrair espólios de inimigos Atrair espólios de inimigos Show Show Mas é carinho esse Atrair espólios de inimigos Escanee Scania Inimigos Durante o combate Plane Em torno dos alvos Por um BF Perido Enquanto atira Acho que vou esperar pra pegar Pra aumentar a vida Acho que vou esperar pra pegar Ah Eu vou pegar esse aqui velho Eu vou pegar esse aqui velho Toma aí cara Show É, dá pra passar que a gente conseguir tirar esse entulho A carga rápida Permite anular o tempo de resfriamento A carga rápida A carga rápida permite anular o tempo de resfriamento Que monte de sujeira teimoso Tenta usar a recarga rápida com os talentos A continuarem A continuar atirando Tem que calcular certinho Pra sobrecarregar o resfriador de fase É isso aí! Mandei vento! Ah, maneiro! Obrigado pela melhoria! Bora se espremer pra fora daqui! Então, o troço que a gente soltou... É esse troço! Eu não vi nada! Eu com certeza não quero falar de troço nenhum! Caraca! Caraca! Esse é o bicho mais espantável que eu já vi na vida! E outro! Tem que vir! Esses bichos estão loucos pra levar um soco! Nossa! Vocês viram esse bicho? Atenção! Atenção! Ah, Rock! Você perdeu essa! Foi muito incrível! Equipe Rock! Finalmente! A gente não tava escutando vocês! Essa nave mineradora tava avançando a comunicação! É, eu vou a coisa errada aqui! E eu põe o caril em mais um buraco! Mais um? Vamos estar chegando! Boa noite! Daqui! A gente vai ligar pra você! Com licença! Uma hora... Brutal da Calla da Câmara! A hora é de aprimor! Não sei que a gente vai acolher, mas o Dracis tá por aí procurando vocês! Talvez encontrem o Will primeiro! A gente tá precisando alcançar eles! Gente, e prevendo que a gente saia a uma! Precisamos aprender a não se separar com o amiguinho. Ela não é meu amiguinho. Vou encontrar o que você escreva suas imediaturas. Então velho, equipamento velho, só velharia. Entendido. Vocês dois deram mais sorte? Não é questão de sorte. Peter, faz barulho pra ele poder te achar. Drax! Drax! Aí, dá pra silenciar o seu comunicador quando for berrar, hein? Que troços esquisitos pra minerar. Será que o Rock sabe o que é isso? Peter Quill, localizei uns equipamentos antigos, mas não o vejo. Esse lugar é só equipamento antigo. Isso não facilita a minha busca. É, deixa eu ver aqui. Ah tá... Ih é bem bicho Barra de atornamento, a barra de atornamento sempre fica abaixo da barra de vida, ao completar ela você deixará o inimigo temporariamente debilitado, aqui, ó maneiro, filho da mãe eu te protejo, e quem vai te esconder? Bax, desmaga! o sofrimento da criatura logo chegará ao fim o e-mail 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 Caraca! A gente vai pra lá e tenta achar vocês. Meu bebê tá bem? Você mesmo pode conferir, se a gente conseguir subir. Se a gente conseguir descer esse negócio, ele já vai estar à altura suficiente. Mostra essa alegria nas pernas, Gamora. Quero ver você fazer isso. Olha o caminho! É fisicamente impossível. Ah, tá. Drax, você consegue levantar o container? Consegue? É a porta de um guerreiro capateando! Coloca bem... ali. Estou a caminho. Caraca! O que? Talvez ele tenha localizado o monstro. A gente nem sabe como ele é. As informações foram muito vagas. Vagas? Foram... corridas. Deve ser um monstrinho fofo, que nem... Uma abominação horripilante. Lady Hellbender é uma guerreira renovada. O espécie ideal precisa refletir a força. Como eu disse, algo assustador. Descorto. Força é algo encantador. Minha pequena camalha e a mãe dela, Ovat, foram duas das pessoas mais fortes que já existiram. Considerando a fama da Hellbender, acho que a Gamora tem razão. Deve ser um bicho assustador. Horripilante. Um super fredador. Veróis e brutal. Com mais dentes que todos nós juntos. Asas de morcego com pontas apiadas. Deve cuspir veneno ou ácido. Ou veneno ácido. Não espero nada menos que isso. Quero um desafio à minha altura. Por que será que o monstro foi atraído logo pra essa nave? Para se alimentar, sem dúvida. Talvez o motor ainda esteja vibrando. Mesmo depois de tantos ciclos. Ou ele pode estar perdendo, ajudando o vazamento. O problema da comunicação pode ser com essa. Talvez ele esteja em busca de estoques antigos e argumentos. Tá com fome, Drax? Sim. Ah, mas eu não consigo chegar lá. Não. Vocês já viram os restos de algum planeta minerado por uma dessas? Elas mineravam planetas inteiros? Todo mundo precisava de recursos o mais rápido possível na guerra. Muitos sistemas viraram só destroços espalhados. Eram sistemas desabitados? Depende de quem estivesse minerando. Cuidado! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Will! Chegaram bem na hora! Temos companhia! Parece que a gente acortou a nave toda! A honra até mesmo na derrota! A doeta firme aí! Até mesmo! Tc 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 Quando o medidor de agrupamento estiver cheio, acione o agrupamento com LB mais RB. Nossa, cara, muito bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Como você sabe, os meus sentidos conseguem detectar até as menores infrações. Sério? Não, estou vendo na minha tela. A Milano deve estar atrás dessa porta. Eu passei por aqui onde ela estava aberta. Eu não tropezei em nada. A Mãe Tadora deve ter fechado a porta quando entrou. Parece que ainda tem um pouco de energia. É um milagre, isso é uma tecnologia de gente que faz buracos em rochas gigantes no espaço. Olha, vou te falar, estacionou com perfeição. Botanos não tolerava a imperfeição. Isso nunca foi problema pro Will. Porra, porra. É aqui, último local. Mal posso esperar para ir embora daqui. Esse lugar parece estar prestes a desmoronar. E mal posso esperar para ver nosso mostrante. Achava que você estava mais interessado em ver a compradora. Ela é uma colecionadora de respeito. Está pronto? Ah, sim, não se preocupou para a raiva do sol. Raiva do sol. Ai, sim. Ele está funcionando? Quê? Parece estar quebrado. Não tem nada quebrado. Esse é o barulho que ele faz mesmo. Que barulho? Você não está ouvindo? Ouvindo o quê? Ouvindo o quê? O que é isso? O nosso mostro apareceu. Ótimo. A porta. Isso vai servir. Agora vamos pegar nosso monstro. O cara que quiser. Menos um lugar para ele se esconder. Ai, alguém atira o meu joelho. O que é isso? E ele já tem joelhos? Eu não tenho nada com um animal de estimação. Não tem mais onde ele se esconder. Mas ele ainda pode morrer. É um jeito de parar ele. Obala. Que fedor. Ele deve ter uma glândula odorífera para defender. Não tem mais onde ele pode se esconder. Eu vou pedir para ele mais pagar. Não acusam por hoje. Essa besta está ganhando meu respeito. Tem um bom pressentimento sobre ela. Eu estava esperando algo maior. Tamanho não é documento. Está querendo brincar com a gente. Pode ser uma armadilha. Será que essa é mesmo a criatura certa? Confia na tecnologia. Tem que ser. É. Que coisa é essa? Definitivamente não é monstro. Adorável. Ele é mais desgrenhado que uma cabra asgardiana. Os monstros de Seknarknoy, ela vai rir de nós. E se a gente usar ela de isca? Sabia que os percussores não iam funcionar. Que? Meus percussores são de ponto. O maromba aí é que foi pra cima da primeira coisa que passou pela porta. Não sou maromba nenhum. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Sim. Isso sim é um monstro. Beleza. Já deu de aquecimento. Hora de capturar um monstro de verdade. Vamos capturar uma grana. O que é isso? Robôs de limpeza não são. Cuidado! Eita. Segurem seus parceiros, galera. Aqui, falta o som. Deixa comigo. Se concentra em voar, Peter. Alguém toca uma música pro homem? Agora sim. Olha a nave. Estou olhando, estou olhando. Não vai. Brax, o que você está fazendo? Estou segurando minhas nádegas com o Peter, Will e o Instru. Alguém me dá uma mãozinha? Sacaram. Me dá a minha mão na sua cara. Cuidado! Nossa. 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 Muito bom. Não tem medo. Agora vai ser apertado. Nem pense nisso. Esse é o caminho mais rápido. Vire. Tem medo de morrer com a consciência pesada, a Sarsinha? Não. Cuja minha água de bola. Minha Sarsinha. Ah. Para. Já deu. Deixa eu pilotar. Você vai matar todo mundo. Ninguém morreu ainda. Talvez esse seja o inferno. Não fale bobagem, aqui não está fazendo frio eterno, Sato. Seu inverno é congelado? Antianos não gostam de frio. Já tentou vestir uma camisa? Filho da... O Brody, lhe cuidado. Mança, se você não fala... Não assumam os controles? Não, eu estou indo bem. Até parece. Cuidado. Não mata a gente, Filho. Ainda tem tanta coisa que eu quero voltar. Eu cheguei, aperta o portão azul. Eu não instalei. Ainda tem tanta coisa que eu quero voltar. Eu acho. Ali, a saída. Viu só? Na reta final. Ouça, espiro final. Não. Uma vitória com V, galera. Vitória é onde? Nosso monstro acabou de ser devorado. Se a gente conseguir escapar... É porque você fez lambança pra ter que escapar. Tropa nova que não seja a tropa nova que não seja a tropa nova. É a tropa nova. É uma nave de batomia. O nome é... Esperança de volta. Ah, você disse esperança de rala? Hum... Tem um... Negócio. Não preciso fazer. Eu já volto. Temos que nos livrar daquele animal. Já. É sério, Filho. Se ele ficar na nave... Ninguém vai ser preso. É só um tipo de lhama espacial inofensiva. Inofensiva? Lembra de Ina Kobe? Não. Não mesmo. Porque eles queimaram o planeta depois que um idiota contrabandeou um Exelon. Vou ejetar o animal, por exemplo. Oh, 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 oh. Não vamos ejetar nada. Vai parecer que a gente é culpado. Ele pode ser portador da doença de Zephro. E é por isso que o Drax vai esconder ele no compartimento de carga secreto atrás das plantas do Groot. Peter... Jason... Will. Sério? O segundo nome? E aí, Corell? Como é que vai? Há quanto tempo? Dois, três anos? Você tá bonita. Tá bronzeada. Que nível baixo, Peter. Até pra você. Corell... Eu juro, isso não é o que parece. Que você é um sucateiro invadindo a área mais restrita do espaço? Quem se associa a ladrões e assassinos ao que parece? Ei, matar gente por dinheiro não é assassinado. Fala sério, Corell. Você me conhece. A gente já passou por muitas. Tudo bem, eu fiz umas paradas ruins desde a guerra. Tipo, ruins mesmo. Mas sucatear? Acabei de pegá-lo em flagrante, saindo da zona de quarentena. Tecnicamente sim, mas não estávamos sucateando. Certo. Peter Quill. Existe esses itens no lugar que você me falou. Não tinha espaço pras... Outro negócio e esses. Peter Quill. Do planeta C-53. Sob a lei galáctica ZXP-47. Você e sua tripulação estão presos por... Posso retornar a ligação? O quê? Me diz que isso não é uma caixa de tecnologia super ilegal. Isso é uma caixa de tecnologia super ilegal. Por acaso também é muito valiosa. Sério? Isso é uma nave dos saqueadores. Até as anteparas foram roubadas. Não cabem os dois no compartimento. Vou ejetar a caixa para o espaço. Se eu ejetar a caixa, eu derreto a sua cara. O armamento da Mila há quatro gerações de passado, filho. A gente precisa mais dessa tecnologia que de um animal idiota. Aquele animal pode ter um risco biológico de classe 3 que ele fará no fio. Ai... Não deu tempo. Eu não devia ter desligado na cara dela. E quanto a caixa? Deixa pra lá. Por tudo disso, Correll e eu temos... Uma história. Você dormiu com uma policial? Ela não era uma policial na época. A questão é... Eu não vou tirar a gente dessa. Pode confiar. A gente não tem tempo para piratas criminosos como você. Mas essa é a questão. Não somos piratas, somos heróis de aluguel legalmente constituídos. É, isso mesmo. Confere aí o rejeito, Mr. Divaldi. Alvará de licença da Tropa Nova 67398. Traz o 2. Portemões da Galáxia? Que? Não! Koki! Tudo pra encher a papelada. Insertei com um adentro. Não são os heróis de aluguel mais conhecidos, mas certamente estão entre os cinco nomes mais maneiros. Membros contribuintes. Groot, um Flora Colossus. Último de sua espécie. Destemido em combate e um baita melhor amigo. Koki, um verdadeiro supergênio e mago dos explosivos. Não é um guaximim. Gamora, filha adotiva de Thanos. A mulher mais letal da galáxia. Precisa dizer mais? Drax o Destruidor. Assassino em série condenado e herói da Guerra Galáctica. Rabo Xen. Por último, e menos importante, Peter Jason Quill. Alô? Você só escreveu isso? Tinha limites de maraculés. Desculpa, só preciso... Canete Gold? O que está fazendo aqui? Você não sabe? Sério? Lê aqui. Treinamento de prisioneiros. Sou sua trainee. Você já tem idade para estar no trabalho? Você ainda tem idade para esse penteado? Eu vou confirmar com a camisa. Não. Não, 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 não. Ela definitivamente autorizou isso. Você sabe como ela é chata para... autorizar. Ah, senhor, o que me preocupa aqui é o regulamento 7A sobre os calçados dos prisioneiros. Essas botas a jato são uma clara violação. Não são de verdade. Bom trabalho, Cadete Gold. Ótimo. Lá se vai o plano B. Não precisa de plano B, eu resolvo. Não. Você não resolve nada, pirata. Eu resolvo. Com fortes. Hora de ir, prisioneiro. Ei, cuidado com a jequinha. Caraca. Caraca. Sabe os protocolos de detenção? Decorei tudo, senhora. A primeira coisa... A primeira coisa é que eu fiz com... Somos trabalhadores legítimos, trabalhando legítimos. Não estávamos caçando uma criatura ilegal em espaço de atividade. O PT são eles, galera. Quando eu encontrar a Corel, vou explicar... Encontrar a capitã. Segundo o protocolo, vocês vão ser levados diretamente para a cena. Não se mexam. Galera. Vou finalizar a live por aqui, beleza? E eu gostei muito, cara. Gostei demais. E eu vou trazer campanha, beleza? Só não sei se em live ou gravado, beleza? Então é isso aí. Live finalizada. Até a próxima, pessoal. Não esqueçam de se inscrever. E me seguir aqui, beleza? Live toda madrugada. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.